Um exercício aqui, uma situação hipotética, vai, um exercício de imaginação, agora eu proponho para vocês, ouvintes do Morning Show. Imaginem só uma filial brasileira de uma empresa multinacional prestes a receber em sua sede a visita dos investidores estrangeiros. Bom, tem que preparar alguma coisa para os gringos, né? Tem que entreter os caras, impressionar os caras, na verdade. Que tal recepcioná-los com um grande musical mostrando o que o Brasil tem de melhor? A sua música? A sua gente? Nada mal. Bom, então parem de imaginar o que as coisas realmente estão acontecendo no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. É lá que está em cartaz, até o mês de julho, o espetáculo MPB, Musical Popular Brasileiro, cujos protagonistas são os nossos convidados nesta manhã. Sejam muito bem-vindos aqui no Morning Show, Adriana Alessa e Lérico Brasileiro. Olha que gente animada. Olha que gente animada. É, meu irmão, isso aqui eu ainda estou com o resquício do espetáculo de ontem, que foi maravilhoso, meu compadre. Olha só, vou começar então com uma provocação, né? A situação do Brasil está complicadaça, né? Não está fácil para ninguém, né? Então vai lá, a provocação é a seguinte, uma das coisas que o Brasil tem de melhor é mesmo sua gente. Bom, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, enquanto eu vou formulando aqui a minha pergunta. A tua resposta. A minha resposta, desculpa. Cara, nós temos diversas coisas extremamente boas, mas que ultimamente, quando eu falo ultimamente, eu falo nos últimos anos, têm sido abandonadas, destruídas por determinados conceitos e preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, que não deixam aflorar, muitas vezes matam coisas boas do nosso país, com vontade de que surjam coisas que não são tão democráticas, que sejam boas para todo mundo. E uma das coisas, uma desses venenos, não posso deixar, não vou omitir aqui, é a nossa política brasileira, né? É que o fato de, eu adoro política, acho que a política é algo necessário para todo e qualquer país, mas a política que nós estamos vivendo no Brasil, ela é totalmente dispensável. Eu reprovo e, sendo bem sincero, não vejo luz no fim do túnel, infelizmente. Acho que a gente precisa construir novos políticos para o Brasil, a gente precisa de pessoas novas, com cabeças novas, porque o Brasil tem uma tradição de ficar para trás sempre. Digo isso por quê? Porque nós estamos comemorando aí quase 130 anos de abolição da escravatura, e se você for olhar, 1888, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura por pressão estrangeira. E agora nós estamos na frente de uma série de coisas que o Brasil, por pressão estrangeira, está tendo que rever. Morte de Marielle, cobrança de fora. A política bizarra que nós estamos vivendo, cobrança de fora. Então, infelizmente, a melhor coisa é o cidadão brasileiro. Érico, a gente vai chegar nesse tema aqui no programa, obviamente a gente vai abordar isso com vocês, mas quando a gente fala de... você traçou a corrupção, né? Como um desses estereótipos do Brasil, né? Porque a corrupção também, né? Está arraigada e a gente é visto também como um país corrupto, aí pelos estrangeiros, pelos outros países e tudo. Mas tem lá outros estereótipos que eu poderia enumerar aqui com você, que é o seguinte, a terra do samba, as coisas só começam a fluir aqui e acontecer depois do carnaval. Tem essas coisas da mulher, né? De corpos... Sensualidade. Da sensualidade, corpos esculturais, a terra das praias, dos cenários paradisíacos. Isso, de alguma forma, além da corrupção que você citou, está retratado? Esses clichês nacionais estão retratados na peça, que vocês fazem parte? Bom, e se tratando da peça, eu vou aproveitar e já chamar aqui minha colega, minha amiga, que é a Adriana Lessa. Bom dia, vamos nessa. Eu não vou falar sozinho da peça. A peça aborda esses temas também? Traz esses temas? Também, também. Mas não traçando e apresentando dessa forma estereotipada e negativa, e sim levantando questões através desses temas, né? A mulher, que a gente não quer, nós não queremos ser objeto de cama, mesa e banho, né? Mulher, objeto de cama e mesa, como a gente falava. Tinha até um livro que eu estudei na escola também sobre isso. E a relação da corrupção, a relação dos brasileiros, né? Tudo que acontece, como nós recebemos e como nós agimos em relação a tudo que acontece no nosso cotidiano. E a peça aborda, é passado em revista várias situações do nosso país através das músicas, de forma musical. E aí a gente dá pinceladas, né? A gente não resolve tudo, porque não somos nós que vamos resolver. Sim, cada um, de certa forma, cada um vai conseguir fazer a diferença no seu pequeno núcleo. Aí a gente vai conseguir reverberar isso, né? Pra fora, quando eu digo pra fora, não ensimesmado, né? Mas trazer outras pessoas também pra que reflitam e que se posicionem de forma mais bacana. De forma até correta, posso dizer assim. Não politicamente correta, mas até correta em relação ao Brasil. É, e assim, só a gente pode mudar a cara da cara do Brasil como a gente fala na peça. E quando eu digo a gente, eu falo o povo, no geral, né? Quando você pergunta desses estereótipos, eu não tenho problema nenhum com o samba ser um produto nacional. Da gente ter as mulheres tomando conta da beleza do samba. O que eu tenho problema, na verdade, é com a propriedade disso. Quem se aposta disso? Porque quem se aposta ganha dinheiro com isso, né? E quando precisa ilustrar o Brasil de forma estereotipada mesmo, sempre apresenta isso. A gente é só lembrado no carnaval. Tô falando a gente, quando eu falo, é a negrada que tá no samba. Pera, 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 pera. Carnaval e tem outra data. Que me chamam que é uma beleza. Lá em novembro. 20 de novembro. Só me chamam pra dar entrevista no dia 20 de novembro. E aí a gente esquece que a população negra contribui no produto interno bruto com 3 trilhões. Isso eu tô falando de consumo. Porque eu vou te dar um exemplo. Quem consome margarina não é branco, rico, que mora no Morumbi. O cara lá não come margarina. Só que preto de favela come margarina. O produto de cabelo das meninas que alisam. A gente vai pra publicidade e a gente vai ver que não tem mulher negra na publicidade fazendo propaganda de absorvente. Uma mulher linda. A representatividade não existe. E o absorvente é um produto inerente a toda e qualquer mulher. O homem não vai fazer porque eu não vou menstruar. Sim, a intenção, a impressão que a gente tem é que sempre, de forma tímida, isso é um esforço, né? Exatamente. Pro mercado colocar, pra publicidade colocar. Parece que estamos atendendo sempre a essa questão das cotas e tal. Mas eu queria aproveitar que vocês estão falando nisso e passar a palavra pros meus amigos também aqui de bancada. Como é que é pra vocês, atores negros, usar a ironia durante a peça pra falar de temas que muitas vezes são sensíveis e delicados quando se fala de racismo? Por exemplo, mulata, o próprio racismo. Como é que é pra vocês abordar isso na peça, no roteiro da peça? Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que o espetáculo é uma comédia gostosa, maravilhosa. Deliciosa. Deliciosa. Gostosinho. Eu falo porque assim, nos últimos tempos, é o melhor espetáculo que eu fiz. Eu já fiz outros musicais, fiz no Rio, fiz na Bahia. O último espetáculo que eu fiz, o último musical foi o Orfeu. Mas assim, tocar desses assuntos com a comédia é bacana, porque a comédia, ela é uma espécie... Um antídoto. Um antídoto, sabe? A galera senta pra rir, ouve uma boa música, ouve Chico Buarque, ouve o que mais? Ah, muito. Muita música popular brasileira. Desde Carlos Gomes, a gente vai traçando, realmente passando em revista a música popular brasileira. Todas as questões. Exatamente. Mas também para pra refletir sobre esses assuntos que você tá falando. A condição do negro no país, a condição da mulher, o machismo, que são temas que estão aí vertendo no dia a dia, nas redes sociais, na conversa de família, no bate-papo entre os amigos. E que a gente não pode deixar de refletir, de conversar, mesmo que seja no teatro. E até porque a arte, ela é responsável pela transformação da sociedade através da reflexão. O Érico, você falando aí de racismo, de discriminação, obviamente já me veio aqui na cabeça aquela tua passagem no ano passado, que você ganhou, né? Sim. Uma ação aí contra uma empresa aérea por discriminação. E é importante, né? Uma pessoa que tá na televisão, um artista, expor uma situação como essa e mostrar que não dá pra ficar calado no tempo de hoje, não. Até pra dar força pra outros negros que sofrem o mesmo. Você poderia contar um pouco dessa passagem? O que aconteceu? Como você se sentiu na época? Olha só, meu compadre é o seguinte, tem uma coisa que eu sempre digo, contra fatos não existem argumentos e ponto. Esse assunto é um assunto que foi encerrado, eu gosto muito de falar do resultado, não é que eu não goste de falar dele, mas eu gosto de falar do resultado. Eu ganhei a questão, peguei o dinheiro, fui pra Nova York, me diverti, fui pro Emmy, tomei champanhe, fui maravilhoso. Bacana, quem perdeu foi quem discriminou, porque é ignorante. Não consegue entender que eu faço parte da nação brasileira, eu não sou africano, eu sou brasileiro. Eu sou descendente de africano no Brasil. Então vai ter que me respeitar, vai ter que me aturar, até porque eu sou uma pessoa que sou intelectual, sou formado e faço parte da sociedade, ponto. É a mesma coisa, vamos discutir cotas? Não vou discutir cotas, é lei, tá afim de respeitar a lei, é problema seu, de tema, é de Dilma e etc, coisa e tal, não é problema meu, querido. Agora, uma coisa que eu acho importante, todo mundo deve aprender, não aceite, não aceite, a polícia tá aí, dê queixa, vá até o final, vá até os finalmentes que quem sabe você pode ganhar e ir até mais longe que Nova York com o dinheiro do otário. Adriana, você já teve algum... Porque racista é otário, meu irmão, é isso. Você já passou por algum episódio como esse, como o Erico passou? Alguma coisa assim drástica que você teve que tomar alguma medida mais dura, mais severa? Eu tinha 21 anos, quando eu comecei, eu tive um namorado e... aí vou fazer as contas pra saber quem eu namorei, né, quem é essa pessoa. Não, mas isso aí é, isso aí realmente, Adriana, eu fiquei curioso, cara. E aí eu lembro que o pai dele chegou perto de mim junto com ele e falou... não falava português, eles começaram a conversar e eu, curiosamente, eu consegui entender tudo o que eles falaram. E eu falei, por favor, não me traga mais aqui na sua casa. Ele disse, você tá maluca? Eu falei, eu não tô maluca. Seu pai não gosta de mim, sua família não gosta de mim. Aí o pai tinha realmente falado, né, que por favor não traga essa negra mais aqui na minha casa, né, e as irmãs preocupadíssimas que eu fosse, de repente, ficar grávida e levar o dinheiro da família. Eu falei, hein? Isso foi muito marcante pra mim. Aí eu falei, vocês são malucos, comam fibra, né, vocês são uns cagões, comam fibra. Só que 21 anos de idade, um pouco depois eu comecei a trabalhar na MTV, né, e na minha cabeça eu falava que gente maluca, que gente louca. E não tinha esses recursos que o Érico está falando agora. Então o que eu tive que fazer? Continuar sobrevivendo, apesar dessas mazelas e loucuras das pessoas, respeito as loucuras delas, mas não venha com a loucura pra cima de mim. E continuar sobrevivendo e vivendo dignamente, caminhando pra frente. E cá estou eu, né? Um beijo no ombro, não? E as pessoas acham estranho, falando, não, já ouvimos, né, o Érico também deve ter ouvido, eu já ouvi muitas coisas assim, mais jovem também, as pessoas, não, mas você não é negra, você é tão bonita. Ou é tipo aquele argumento, ah, eu não sou racista, eu inclusive tenho um amigo, né? Vocês falaram já do mercado de publicidade, desse preconceito que muitos encontram no dia a dia, eu queria saber como vocês enxergam isso na televisão. Vocês que já tiveram e tem muitas oportunidades de papéis legais na televisão, no cinema, né, também. Porém, você como apresentadora, que também é um outro ramo, como que vocês enxergam oportunidade na TV, principalmente na TV aberta? Ó, a desigualdade racial atrapalha a economia nacional. Isso é um fato também, né? E como é que eu falo? Porque assim, tem colegas que a gente, né, fica delicado. É, a gente, não, mas tem uma coisa que é o seguinte, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito. A gente vive num país racista que não quer se considerar racista. Isso é um grande problema. Não é um grande problema. Como a Adriana falou, isso atrapalha a economia, atrapalha uma série de coisas no nosso país. A televisão brasileira, ela vem caminhando para um avanço, e isso fruto de uma série de lutas, de movimento negro, de outros movimentos sociais, etc e tal. Mas eu acho que ainda falta espaço, porque nós somos a maioria da população. Segundo o IBGE, nós somos 54% da população brasileira. Não faz sentido a gente estar, por exemplo, a Ancine, ela lançou agora, no mês passado, eu fui numa reunião, e eles lançaram uma estatística, né? Uma estatística, não, eles lançaram o resultado dos editais da Ancine. 98% dos filmes produzidos no Brasil são feitos por brancos. E quando eu falo produzidos, eu falo dirigidos, produzidos, quem recebe o dinheiro. E aí entra uma grande contradição, porque se a maioria da população brasileira é negra, que paga o imposto, e a Ancine faz filmes nacionais com o dinheiro público, os negros estão patrocinando filmes de brancos que eles estão fora. Tá errado. E ainda tem a questão do feminino, né? Esses 2%, a maioria são homens, menos de 1% é mulher negra. A mulher negra não está nos roteiros, não está na produção, não está na direção, não está na... entendeu? Não está atuando. Então a gente tem uma grande lacuna, um grande vácuo ainda, nas produções do audiovisual brasileiro, né? No teatro também, né? Até porque as grandes produtoras não são de negros, não são... A gente deu a sorte, eu digo a sorte, porque assim, encontrar uma produtora como a Via Cultura, um diretor como Jarbas, Homem de Mela, um cara que tem uma sensibilidade, que tem um entendimento do que se trata a música popular brasileira, de que a gente está dentro, que é impossível fazer um espetáculo, uma comédia dessa tão linda e tão gostosa de assistir, que está dando casa cheia todo final de semana, sem ter a participação da gente, sem ter a contribuição do negro, que é realmente criador do samba, da música popular brasileira, mesmo que sendo objeto de pesquisa e etc. Então, quando eu digo que a gente precisa mudar ainda mais, acelerar esse processo de mudança no audiovisual, na televisão, no cinema, no teatro, nas artes todas, na dança brasileira, eu falo porque é fato, a gente não está incluído. E se os negros passassem, eu até anotei aqui, a ganhar exatamente o que os brancos ganham, nós teríamos 808 bilhões de reais a mais por ano na economia brasileira. Olha aí, que dado importante. Deixa eu guinar o assunto, mas sem deixar a polêmica de lado, a Adriana Alessa jogou vôlei, não jogou? Joguei vôlei, num lugar polêmico, então, se for dizer assim. Você foi jogadora de vôlei, a gente tem o caso aí envolvendo a jogadora transexual, a Tiffany Abreu, que joga, nasceu homem, e joga pela liga feminina, defendendo a equipe de Bauru. E aí, o que você... A minha opinião, a princípio, ela atende a resistir um pouco a isso. Eu não sei o que vocês pensam a respeito. Você, como ex-jogadora, o que você acha? Porque tem toda a questão relacionada lá aos hormônios que formaram aquele corpo, então, de um homem. E depois também tem os tratamentos para a reversão e equilíbrio desses hormônios. Isso é muito delicado, muito. O que você acha? Olha, quando eu treinava vôlei, tinham momentos que eu jogava com a equipe adulta masculina. Eu era infantil. Era mirim, era infantil. Mas eu treinava para poder elevar o meu potencial e melhorar a minha performance como atleta. E, claro, entre as mulheres, você vai buscar a sua excelência. Quando você tem uma pessoa que também já nasceu homem, você tem uma explosão muscular diferenciada. Não tem como negar isso. No entanto, tem todo esse trabalho que está sendo feito em relação aos hormônios e tudo, que isso também mexe demais com a própria estrutura da pessoa, a estrutura física. E tem também uma estrutura psicológica. Mas aí, como faz? Como faz? Ela é mulher? Ela é homem? Eu quero entender com vocês. Assim como a gente fala de Pablo, né? Sim. Que Pablo? Picasso? Qual Pablo? Pablo Vitara é o Pablo, né? O Pablo. É a Pablo. Então, mas aí, tá entendendo? E aí? Mas Pablo é drag. Ele só se monta para se apresentar. Ele é um homem. Então, mas aí muitas pessoas falam a Pablo. É, e ele ou ela, ele falou que ele não se importa. Pablo, ele pode falar a ou como você... Porque até não quis trocar o nome, né? Poderia se apresentar como Pablo, Vittar, sei lá. Mas optou por permanecer com o próprio nome. Eu lembro que na época das Olimpíadas, foi isso, teve uma atleta, eu esqueci o nome dela, me desculpem, uma atleta americana negra da equipe de ginástica olímpica. E aí as pessoas começaram a levantar também uma questão, que a explosão muscular de uma pessoa negra, olha que interessante, é muito, vai muito além, né? Tanto que a gente faz o tiro de 100, metros rasos, tudo que é explosão, né? É muito importante e interessante na população negra. No entanto, tem os fundistas também que são negros. Só que a explosão muscular é bem diferenciada de uma mulher branca. E aí começaram a levantar uma questão polêmica também, que as mulheres negras não poderiam competir na ginástica olímpica. Que é uma pira, seria doping racial. Mas você viu isso acontecer também? Eu acho que tem médicos nas federações que devem entender mais que a gente para saber o controle disso, quanto pode ou não ser parecido ou igual. Mas você também, a princípio, você não concorda, então, com a Tiffany jogando na liga feminina. Você acha que... Eu acho interessante. Eu acho interessante. Concordar ou não, ela está jogando. Ela está jogando. E isso traz à tona o que a gente está fazendo agora também. Quantos preconceitos temos nós? Refletindo. Quantos conceitos não temos? Isso é importante. Bom, vamos tocar adiante aqui. Vamos parar tudo agora. Parem as máquinas. Vamos ouvir um popstar agora no Morning Show. Sabes que já já é um rato mirando o tempo... Luiz Fonci? Olha, é você que canta? É, mas claro. É o Luiz Fonci? É o Luiz Fonci? É. Está brincando? É que eu estou vendo lá e a música... É o Despacito? Eu, né, meu compadre? Fazer o quê? Tem que ser devagarinho, bem Despacito. Um astro. Ah, o Luiz Fonci é o Despacito? É. Tem. Foi 10 horas depois. Não, esse aí que nós estamos ouvindo, parece realmente o Luiz Fonci, mas é o Érico Vrasno, o Popstar, né? Programa que ele participou no ano passado. Ô, Érico, como que foi essa experiência, né? Porque foi uma novidade dentro da Globo ali, né? Artistas da própria casa se expondo, fazendo algo que não é a sua função principal, né? Alguns atores ali, apresentadores e tendo que cantar. E aí, no começo, começou a rolar aquelas críticas também. Pô, esse cara aí não canta nada e tal. Mas você se entregava, você se jogava no programa e era o mais audacioso na escolha do repertório. Ele se joga sempre. Rapaz, primeira coisa, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. E a gente tem um problema sério no Brasil com o artista brasileiro, porque a gente diz que o cara que é cantor não pode ser ator, o cara que é ator não pode ser bailarino. Isso é um pensamento retrógrado brasileiro em relação aos artistas. Há já visto o próprio Ministério da Cultura que vira e mexe é ameaçado, mas em se tratando, no caso do artista brasileiro, eu acho que a gente tem que fazer tudo, cara. A gente tem o exemplo dos artistas norte-americanos, que você vê um cara com 18, 19 anos. Você vê agora, por exemplo, o Black Panthers. O cara que produziu foi um cara que foi... É, o Shenmue. Ele foi patrocinado pelo próprio Denzel Washington, que bancou os estudos do cara. O cara canta, o cara é um grande produtor. Produziu o maior filme agora, dos últimos tempos, com a bilheteria estourada. Então, eu acho sempre uma bobagem da gente. E outra coisa, prestar atenção para a rede social. A rede social é super importante. Mas se eu for parar para olhar isso, eu não vou conseguir nem fazer o que eu... Mas mais nada, né? Mais nada. Então, o Popstar foi um dos melhores programas do ano passado, da televisão brasileira. Obviamente você canta também, né? Canto. No teu musical. É, estou no musical, musical. Adriana canta. A galera toda canta. É um negócio bem gostoso. A gente canta, como eu já falei, canta música popular brasileira de diversos autores e cantores. E a gente tem um corpo de baile que é maravilhoso, que acompanha junto com a gente, né? E o Popstar foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim no ano passado, cara. Acho que a Globo acertou em mais um programa. E assim, a gente se arriscou mesmo. Porque era algo novo que estava entrando na grade. E a gente experimentando a cada semana. Ah, deu certo aqui. Deu certo ali. E o programa foi só dando certo, dando certo, dando certo. Tanto que a gente conseguiu segurar a maioria do elenco até a semifinal do programa, né? Eu disputei até a semifinal e na final eu voltei para cantar como convidado especial. Porque fui muito bem durante o programa todo. E isso só melhorou para mim na minha carreira. Até porque depois eu vim para o musical. Aí fui chamado para fazer mais dois musicais. Escolhi fazer o MPB porque eu queria muito falar da música popular brasileira. E fui sortudo em colar junto com a Adriana, com Jarbas, com todo mundo. Adriana deu uma geral aí. Falou que vem de Carlos Gomes ali. Passa para o Chico Buarque. Mas dá uma detalhada. O que mais que tem no musical? São 40... Tem Gil, tem Caetano, tem Tom Jobim. Tem Tom Jobim. Tem Tom Jobim. Todos, todos. Cáscara Tinha e Ana. Tem até aqui, ó. Eu verso uma hora o próprio Bezerra da Silva quando eu vou entrando. Eu acho que tem uma galera mesmo. Muita gente. Chegou muito a coisa. O ar, que tá pra joas. O que dá mais grana? Teatro ou a rede glóbulo de televisão? O Lúcio Mauro Filho, nesse microfone que você está, aqui no programa... Não, foi no Pânico, que é o mesmo estúdio. Ele falou assim, né? Ninguém fica rico fazendo Globo, mas as pessoas têm a impressão de que quem tá na Globo vira bilionário. Defende da posição que você está. Idade secreta. Boa, boa. E também depende dos custos que você tem na vida, né? É. O figurante da malhação ou então o protagonista da Nova Iorque? Isso é muito relativo, brother. É muito relativo porque você... Eu não vou chegar aqui e vou dizer que eu ganho a mesma coisa que a Fernanda Montenegro, porque eu não sou maluco. Ainda mais porque eu estou começando. Eu tenho muita coisa para fazer ainda e muitos objetivos e coisas que eu vou conseguir fazer, com certeza, porque eu acredito muito no que eu posso fazer. Mas eu acho que o grande barato é fazer... Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer tudo. Sabe, teatro, televisão, cinema. E atualmente, cara, eu não abriria mão de estar na televisão, mas também não abro mão de fazer teatro. Eu acho que os dois me dão... Você mais fugiu da resposta. É, Adriana, e você? O que você acha? Você que foi e voltou? É, eu não atuo atualmente na TV Globo. Assim que me chamarem, dependendo do projeto, vai ser muito bem-vindo, né? Estudá-lo. E é o que eu falei, depende dos custos que você tem. Tem pessoas que ganham trilhões e... Ai, meu Deus, eu não tenho grana. Nunca dá grana. Nunca grana, nunca dá. Aí tem a professora que educa sozinha os filhos e ainda tem um rendimento, ainda sobra o dinheirinho pro final do mês, pra passeios e tudo. Depende da forma como você leva a própria vida. É, muito relativo. E o que dá prazer, acho que esse é o grande lance. Muitas vezes você corre atrás do dinheiro, ele corre de você. Se você fizer o que você gosta com baita tesão, sabe? E que somente com tesão tem solução, o dinheiro vem, as coisas fluem, você brilha pra caramba. Olha que brilho maravilhoso. Bota o fé nisso aí, hein, Adriana? É verdade, é verdade. E a gente tá brilhando. São 27 pessoas que você pode ver no palco, o lado do teatro das artes. Eu tô fazendo exercício de não pensar nele de jeito nenhum, assim. E ele vai bater na sua porta. Ele vai bater na minha porta. Tá vendo? Mas você tá se esforçando. Você não pode ter força. Tem que ser a arte cavalheiresca do arqueiro zen, sabe? Aí a coisa vai fluir. Olha aqui, estamos recebendo nos estúdios do Morning Show Adriana Alessa e Érico Brás. Eles fazem parte do elenco de MPB Musical Popular Brasileiro, que fica em cartaz até 15 de julho. Sempre de quinta a domingo, quinta e sábado, às 21 horas. Às sextas-feiras, às 21 e 30. E aos domingos, às 20 horas, no Teatro das Artes do Shopping Eldorado. Rapidamente pra gente finalizar. Projetos pra televisão. Alguma coisa que vocês têm aí na frente pra fazer? Já algum trabalho que vocês querem dividir com a gente? Bom, eu tô... O Zorra volta agora, né? Tô gravando a próxima temporada. A gente tá bem animado, assim. Vem coisas novas por aí. A gente deve voltar depois, quando terminar o Big Brother, agora em abril. E vem uma novidade, porque o Zorra tá tão bem de audiência, depois da mudança do programa, que a gente ganhou um especial durante a semana. Na semana que antecede a estreia, a gente vai ter um especialzinho de 20 minutos, todos os dias, até sábado. Um esquenta. Um esquenta pro Zorra. Um esquenta muito bom, que chega no sábado e a gente estreia. Fora isso, tem outros projetos. A gente, por enquanto, tô na MPB, que vai até o final do ano. É um projeto maravilhoso. Queria aproveitar e agradecer a Bebê Seguros, que é o nosso grande patrocinador. Agradecer a Via Cultura, no nome da dona Renata Bezerra e o Silvio Bezerra, que são os dois grandes idealizadores do negócio. Aos nossos autores, né? O Enéas e o... Isso aí. Que são pessoas maravilhosas que criaram o texto. Edu Saleme. Eu sempre falo salame. É, mas é salame. O salame a gente come depois. É isso aí. E agradecer a galera, ao público que tá indo, ao Teatro das Artes, cara. Tá muito gostoso. Esse é o meu projeto até o final do ano. E, assim, ter uma produtora no Rio de Janeiro com minha sócia, a Kenia, que a gente tá com outro projeto maravilhoso. Depois eu quero voltar aqui pra falar com vocês. E tem canal no YouTube, não tem? Nossa, não para mais. Tá cheio de coisa. Eu não posso parar, meu amigo. Eu tô com 22 anos. O que a gente deve saber sobre os seus próximos passos, vai? Olha, eu tô fazendo já meu trabalho de pesquisa. No próximo trabalho, que já é recente, já tá acontecendo, eu faço uma delegada, uma delegada corrigedora e tá sendo bem bacana. Eu já mergulhei nesse universo porque é um universo que a gente não imagina da Polícia Civil. É cinema, teatro também? É cinema e TV. Boa, tá bom. E logo por aí vocês vão ver. Gente, vamos lá então. Olha aqui, pra quem se interessou, olha aqui, MPB Musical Popular Brasileiro, temporada até 15 de julho, como eu disse, quinta e sábado às 21, sextas às 21 e 30, domingo às 20 horas no Teatro das Artes do Shopping Eldorado em São Paulo. Sorte pra vocês. Eu amo esse momento que levanta o dedinho. Pode ainda. Vai lá, vai. Porque além de Jarbas Homem de Mello, a gente também tem a direção musical de Miguel Briamonte e a direção também de coreografia da Kátia Barros, que é muito bacana. Somos 27 artistas em cena esperando todos vocês. Gente, obrigado, sorte pra vocês. Pra nós. Prazer falar com vocês. Valeu, beijo. Agora 11 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Amorim Show.